Dedico este livro a Deus, o Eterno, aquele que criou os céus, a terra e tudo o que existe, por ter me dado a oportunidade de viver e, de alguma maneira, colaborar com o seu propósito. No decorrer dos tempos e com as mudanças da sociedade, muitos valores e muitas tradições antigas acabam se perdendo e dando lugar a uma nova mentalidade e forma de organização social. Esse processo normalmente traz alguns benefícios para o ser humano, mas também carrega enormes prejuízos, tornando o homem cada vez mais egoísta e distante de princípios divinos. O cuidado com o necessitado é um dos princípios quase esquecidos pela Igreja Cristã das últimas décadas. É impressionante como um tema tão claro e de tão grande relevância na Palavra de Deus tenha sido ofuscado, a ponto de não encontrar mais espaços nos púlpitos e no ensino da fé Christã.